O amor é lindo, maravilhoso O amor sincero, é tão gostoso Se o amor é chama, deixe queimar E pouco a pouco você vai se acostumar Quero esse fogo ardendo em mim É perigoso, mas é bom viver assim Mande uma flor pra mim também Esqueça a dor que já sentiu por outro alguém Nada melhor pra se curar E esse amor que hoje eu quero te dar Viva o nosso amor Viva o nosso amor Viva o nosso amor O amor é lindo, maravilhoso O amor sincero é tão gostoso O amor é lindo, maravilhoso O amor sincero é tão gostoso Se amor é chama, deixe queimar E pouco a pouco você vai se acostumar Quero este fogo ardendo em mim É perigoso, mas é bom viver assim Mande uma flor pra mim também Esqueça a dor que já sentiu por outro alguém Nada melhor pra se curar De esse amor que hoje eu quero te dar Viva o nosso amor Viva o nosso amor Viva o nosso amor Vivo 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 nosso amor